Vamos jogar aqui as músicas extras Eu sei que tem bastante coisa aqui Aqui, aqui, pronto Eu já dei uma olhadinha de como é tudinho Só pra eu escolher realmente que é a do Cuphead lá Do Coisa Ruim, aqui, tem 4 músicas, vamo lá Satanic Funk, sim, bora Um brawl, um girly brewing Ó ele, sete pele, um sinteko gelado Cabeça de moncego Tchau 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 Seja do Sans, né? Eu acho que é. Vamos lá. Vamos ver o que é que tem. É exatamente o Sans e o Papyrus. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. 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 Um, um, um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. 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 Mano, muito bom, velho, muito bom Essa música é de algum lugar que eu já ouvi Eu já ouvi É uma música Foi no YouTube Eu não lembro de quem foi que foi essa música Mas eu já ouvi Já faz alguns anos já Mano, muito bom, velho Eu gostei pra caramba, velho Nossa, muito bom Tá, liberou essa música aqui Vamos ver Serve pra ser do Sancho também, né Ah, é só o papai Ah, deve ser uma música tranquila Não gosta de música impossível Como essa última agora Meu Deus Ah, é só o papai Ah, é só o papai Ah, é só o paciente Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.